Esse 2022 nos reserva muitas lembranças, também nos garante grandes surpresas. A honraria inédita de servidor imérito da UFPR concedida ao seu Palmiro. 48 anos de atuação profissional dedicados à UFPR, agora reconhecidos pela sua enorme contribuição junto ao Departamento de Anatomia da UFPR. O servidor técnico-administrativo Palmiro Francisco Franco se notabilizou pelo amplo repertório das técnicas utilizadas na preparação das peças anatômicas que estão expostas no Museu de Anatomia Comparada de Mamíferos. Ao longo dessas quase cinco décadas de exercício, a comunidade acadêmica do Departamento de Anatomia e da Universidade Federal do Paraná se orgulham das inúmeras semanas acadêmicas e dos cursos de extensão organizados pelo seu Palmiro, que com as suas palestras, rodas de conversas e explicações nos laboratórios, ajudou a formar gerações e mais gerações de estudantes sobre o verdadeiro universo que é a anatomia geral do corpo humano. 48 anos de ofício que o seu Palmiro fez questão de compartilhar com todos, sempre de forma calma e amável, todo o conhecimento que adquiriu, muitas vezes como autodidata, com macetes e incríveis histórias sobre os segredos da anatomia. O Conselho Universitário da Universidade Federal do Paraná concedeu por unanimidade, na sessão de 13 de outubro, o título até então inédito de servidor imérito da UFPR para o técnico administrativo Palmiro Francisco Franco pela contribuição inestimável no campo da anatomia humana e veterinária, trajetória agora que é imortalizada com a honraria inédita de servidor imérito da UFPR na sessão pública e solene do Conselho Universitário que celebra os 110 anos da UFPR, a mais antiga universidade do Brasil.